Fala galera, beleza? Bom, eu vou fazer o unboxing do tênis do LeBron James, só que não, porque eu já tirei da caixa, então eu sou curioso pra caramba, então eu queria ver como é que era. E eu comprei esse tênis fora, chegou hoje, faz uns 20 dias mais ou menos que eu comprei, eu comprei naquela loja East Bay, americana, mandei entregar nos Estados Unidos no envios diretos e eles enviam pro Brasil, então vale mais a pena porque eu não fui taxado e você pagou frete direto pra eles e então fica mais em conta. Que aqui tá 900 reais esse tênis, eu paguei mais ou menos uns 600, 700 reais com as taxas e enfim. E queria mostrar aqui a caixa, como ela abre aqui numa gaveta assim, achei interessante. Ela tem uns detalhes assim de verniz também, bem legal. Tem o nome do LeBron James, essa é a versão 12 do tênis, comprei essa cor prateada, cinza e esse laranja com amarelo aqui no logo, esse laranja aqui, laranja no logo. A parte de dentro é bem macia, o tênis é muito confortável, a sola agarra bem no chão, tem bastante aderência. Ele tem uns detalhes aqui nessa parte que é um pouco mais rígida, que é pra segurar o calcanhar. Não é tão leve quanto eu achei que fosse, acho que também por causa do tamanho, a gente pede dinossauro caramba. Que é pra tocar os 46, então fica difícil de comprar aqui, quase nunca acho. A amarração aqui do cadarço eu achei interessante, tem um sisteminha aqui bacana também pra prender o cadarço e tal. Tem o número 23, né, que agora ele joga no Cleveland. Existe a versão anterior desse tênis que o número, tem um número embaixo que é o número 6, quando ele tava no Miami. Pra quem acompanha NBA sabe do que eu tô falando. É... O que mais? Ele tem essa parte aqui que dá um suporte também pro pé, mais duro aqui. E é bem legal o tênis, acho que vale a pena. Eu não jogo profissional nem nada, mas acho que vale a pena você ter um tênis de boa qualidade, confortável pra jogar, que aí você se sente melhor pra jogar na quadra também. E... Melhor pra calcanhar, tornozelo, joelho, aí que dá uma conservada, né. Que ele é... Ele tem esses amortecedores aqui muito bons, esse sistema Zoom. E... Eu dei bastante pulo hoje com ele e parece que você tá pulando numa almofada, assim. É... É muito bom, assim, muito macio. Então... Era isso. Eu queria... Mostrar... O tênis. Aí você deve estar mostrando o tênis pra quê? Que eu quero e pronto. Que eu quero e pronto. Que eu quero e pronto. Então... Acho interessante. Quem quiser comprar um tênis aí, tem um review em português, porque eu vi muitos... É... Reviews em inglês aí e nenhum em português acho que desse tênis. Então... Vamos ver se... Quem... Galera do Brasil aí que tá afim de comprar, dá uma olhada aí e dá uma conferida no tênis. Beleza? Então é isso. Falou. E assim que eu jogar com ele, eu gravo outro vídeo aí do meu parecer. Valeu. Tchau. 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 Tchau.